E teve, assim, música que, por exemplo, vocês acabaram de compor e aí você, ou em algum outro momento, né, vocês tinham certeza que aquela música era muito boa e você quis pra você, pra você gravar, né? Não, essa música era muito boa, tenho certeza que é sucesso, eu que vou gravar. E aí, em algum momento, você mostra pra algum artista e esse artista também quer gravar. Várias, várias. Dá exemplo aí também. E aí, como que você faz com os seus parceiros de composição? Como que você faz lidando com essa divisão sua, né, entre artista, entre intérprete e compositor? Cara, então, eu te falei que pra compor a gente tem que ter muita intimidade. Então, tipo assim, a galera é muita irmandade, assim. Tipo, aconteceu isso no projeto, o Elvis também, o Elvis que é meu parceiro em 90% das minhas músicas, o Elvis também é cantor. Aconteceu isso na Liberdade Provisória, tipo, ele quis gravar o projeto dele e eu falei assim, fechou. E deixei a música pra lá. E ele foi um dia no Henrique Juliano, a gente foi pra lá jogar bola e tudo. E aí, terminou o futebol, a gente foi mostrar as músicas. E ele mostrou a Liberdade Provisória, os caras quis gravar, ficou doido. Mas ele já tinha gravado ela ou não? Não, não, não. Aí mostrou... Era um plano. Aí os meninos quis gravar. Aí quando os meninos quis gravar, ele meio que falou assim, mano, é meu projeto e tal e tudo. E ele veio pedir minha opinião. Eu virei pra ele e falei assim, mano, deixa eu te falar, a música é minha e sua, mas essa decisão é só sua. Ah, sério? Sério. Mas então, por exemplo, quando ele foi mostrar pro Henrique Juliano, não foi pra mostrar, porra, ó, tem essa música aqui que vocês podem pegar. Não. Não, isso aqui é uma música do meu projeto. É. E aí o Henrique e o Juliano quiseram ela. Quiseram, mas o menino é muito gentil, mano, aí eles chegaram, eles chegaram tipo assim, ah, a gente não quer atrapalhar sua carreira e tal, tudo mais e tal. Faz, tipo assim, o Henrique Juliano deixou ele bem à vontade, assim, e eu não me meti muito nesse rolê. Tipo, eu fiquei meio quieto, assim, eu deixei a coisa acontecer e o Elvis foi e eu só mostrei, ele me pedia, mano, e aí, o que que eu faço? Eu falei, esse cara faz com o seu coração mandar. E eu só mostrei pra ele o ônus e o bônus de passar e de não passar. Certo. E falei pra ele, eu não vou influenciar você. Mas vocês sabiam que a música era muito boa? Eu sabia que ela era 880. Eu não sabia que ela era o que ela é. Eu sabia que se fosse pra dar certo, era do jeito que deu. Certo. E se fosse pra dar errado, era muito louco também, porque, tipo, ela tinha um rolê do porra nenhuma e tal, ela era uma arriscada muito grande. Mas eu sabia que ela era algo diferente. Ela era algo, assim, ela era um papo muito simples e, ao mesmo tempo, um papo muito universal dentro de relacionamentos. E o rolê do porra nenhuma é a revolta do cara que não tá aguentando ver a mulher seguir a vida dele, a vida dela. Então, tipo, eu sabia que a chance de dar certo era muito grande. E quando rolou a possibilidade do Henrique e Juliana, então, eu nunca pensei no dinheiro, eu nunca pensei... Eu sempre pensei no bem-estar. Eu falava, ah, eu e o Wells faz outra. A gente faz outra depois. A gente sempre vai fazer. Então, o que ele decidir, tá decidido. E aí, como que foi a decisão? E aí ele falou pra mim, nego, eu decidi passar. Eu falei, ah, nego, então tá bom. Pra mim foi normal, foi natural. E... E quando a música lançou, foi, tipo... E naquele momento que você decide passar, que você não sabe mais ou menos... Você sabe que a música é um 880 ali? Existe... E o que o artista quer? Talvez com o Henrique e Juliana tenha uma parceria, mas... Você não tem vontade de falar assim, olha, eu vou liberar, mas por X reais. Porque eu acredito muito nessa música. Acontece isso? Cara, deixa eu te falar. Como que você lida com isso? Eu vou confessar um negócio aqui nessa entrevista. Tipo assim, eu não cobro do Henrique e Juliana. Não cobro nem um real dos caras. Cara, eu sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim já na minha vida, assim. E o Juliano uma vez, acho que foi a penúltima vez que eu vi meus avós. Eu fui pra lá pra trabalhar na casa dele, pra gente ouvir música do repertório dele e tudo mais. Ele me levou na minha cidade, no interior, pra ver meu avô e minha avó no avião dele. Eu acho que nunca nem tinha pousado avião na minha cidade. Então, tipo assim, isso não tem preço. Ele passou o dia lá na casa do meu avô, da minha avó. A gente comeu galho em caipira, rezanhamos pra caramba. Ele chorou com as histórias do meu avô e tal. Ele falava assim, cara, achava que você tava mentindo que teu avô te amava desse tanto, cara. Mas é bonito demais o jeito que ele ama você e tudo mais. Então, tipo assim, eu sou muito grato a ele, sabe? Tipo, o Henrique não foi no dia que ele tava ocupado com os negócios da fazenda. Mas eu sou muito grato aos meninos por isso. Porque, tipo assim, nem tudo é dinheiro, cara. E se amanhã, depois, Deus me livre, eu precisar de um remédio, de um suporte, de uma coisa, eu tenho certeza que eles não vão dizer não pra mim. Então, eu acho que você tem que ter esse amigo que você liga e resolve as coisas. Tipo, o dinheiro da liberdade provisória seria muito pouco, assim. Eu acho que fica mais o sentimento de gratidão e tudo. A história que a gente construiu junto. Eu já tive... Eu costumo dizer que a liberdade, ela é uma semente que nasceu de um feito que tinha acontecido lá atrás. Porque uma vez eles perguntaram pra mim de uma música minha e de outro autor. Eu preferi a música do outro autor porque a música do outro autor era superior à minha. E aí, três anos depois que aconteceu a liberdade. Naquela época, eu fiquei de fora do repertório deles. E, tipo assim, eu, apesar de eu ser amigo deles há muitos anos, eu acho que eu gravei em dois repertórios com eles, assim. Tipo, é um repertório muito difícil, cara. É um repertório muito complicado. Atualmente é o repertório dos sonhos dos compositores? É, eu acho que sim. É um dos repertórios que os compositores mais desejam entrar, assim. Porque o trabalho dos meninos é muito bem feito, né? Então, tipo assim, os repertórios que a galera mais deseja entrar é Henrique Juliano, Jorge Matheus, né? Mas eu quero explicar pra galera que não entende também. Porque tem muita gente que gosta de escutar as histórias aqui, mas não sabe a fundo. Quando o Henrique fala que ele não cobrou, ele não cobrou a exclusividade. A liberação da música, né? Isso, isso. Ele ganha, assim, com... Ixi, não sei se fugir a palavra, com... O direito autoral. Os direitos autorais da música. Ele, quando toca, ele recebe do E-Card toda vez que toca. Então, ele não cobrou a liberação. Mas, meus amigos, o dinheiro que a liberdade professora dele... Ela é sua e de quem mais? É do Elvis Lann. Só um de vocês dois? Caramba! Uma das músicas mais tocadas do Brasil. Então, pode ter certeza aí que deu alguns milhões aqui no nosso... Ah, teve pandemia, né, Renato? Não, não veio com graça, não. Porque a gente sabe que foi alguns milhões aqui. Porque foi uma das músicas mais tocadas do Brasil. E quando ela atingiu esse patamar, qual que foi a sensação? Eu ficava entrando no Spotify pra ver se meu nome tava lá mesmo. Porque tinha hora que nem eu acreditava que eu não tinha feito algo tão surreal daquele jeito. Porque ela foi muito surreal, né? Foi, cara, a liberdade, de tudo que ela me deu, tem um momento que eu guardo com muito carinho, assim. O meu avô nunca acreditou em mim, nunca. Ele nunca acreditou em... Eu entendo ele, que ele é de outra época. Meu avô tinha 94 anos. Ele não entende. Ele não entendia como que eu ganhava dinheiro, como que era o meu sonho. Então, tipo assim... Acho que o maior presente que a liberdade me deu de tudo foi ver meu avô cantando o refrão dela, cara, com 94 anos, sabe? Tipo assim, eu tenho esse vídeo guardado, tipo, meu avô cantando. Não, meu filho, é uma música que fala porra, porra, porra. Então, isso pra mim é um dos momentos que eu guardo com muito carinho, assim. Porque acho que foi a única música que meu avô cantou, assim. Que ela foi muito forte. Ela foi muito forte. Eu fui pro interior com 7 dias de lançamento. Ela era muito forte. Ela foi muito forte.